Fala galera, me chamo Christopher, eu sou o Lucas, a gente é do time de marketing do Backwash e hoje a gente preparou um conteúdo especial pra vocês, confere aí. Como você já deve ter visto aí no título, hoje a gente separou algumas curiosidades, coisas que você provavelmente não sabia sobre a Vans. A primeira coisa que provavelmente você não sabia sobre a Vans é que nem sempre lá teve esse nome. A primeira loja da marca foi inaugurada lá em 1966, na Califórnia, e se chamava Van Doren Robber Company, pelo fato de ter sido criada pelos dois irmãos Van Doren e mais dois sócios. E por mais louco que possa parecer, no começo a Vans não fazia tênis pensão em skate, até porque skate estava começando a engatinhar na Califórnia na década de 60. Eles faziam tênis pensão em esportes náuticos que necessitavam de embarcações, como a canoagem e a vela. E outro diferencial também da Vans nessa época é que ela fabricava os tênis no mesmo lugar em que eles eram vendidos. Então, por exemplo, no primeiro dia da primeira loja da Vans, foram vendidos 12 pares do Deck Shoes, que hoje a gente conhece como Autêntica, o primeiro modelo da marca, que foram fabricados na parte da manhã, já para serem vendidos na parte da tarde. E é mal da hora a gente vê como o skate e a Vans sempre tiveram ligados, até porque os dois surgiram na mesma época, na década de 60, lá na Califórnia. E na época o skate era uma brincadeira de surfistas, para aqueles dias que não tinha onda nenhuma no mar. Eles pegavam pranchas de madeira parecidas com a de surf e colocavam rodinhas de patins nelas. E nessa mesma época o Autêntico começou a ganhar força com essa galera. Fala aí, por que Lucas? Exatamente, cara. Porque o Autêntico, o primeiro modelo da Vans, já com tapa com esse solado no formato de waffle, o que na época permitia que o tênis grudasse bem melhor na lixa, além de ser um tênis muito resistente. Por isso, logo ele caiu na graça da galera do skate, e não demorou muito para os tênis da Vans serem vistos por todo o sul da Califórnia. E foi aí nessa mesma época que as próprias skatistas apresentaram a marca de Vans. Isso é muito mais fácil de falar e lembrar do que Van Doren e Rubber Copeland. Com certeza. E um exemplo de como a Vans sempre exportou a galera do skate foi o lançamento do Vans 95, que hoje em dia a gente conhece ele como era. Ele era basicamente a mesma coisa que o Autêntico, o primeiro modelo, só que ele era reforçado nas partes que mais batiam na lixa. E ele foi desenvolvido junto com dois skatistas fodas da época, que era o Tony Alva e o Stacey Peralta, que realmente ele estava no dia a dia com o pé na lixa, andando, então realmente sabiam da necessidade da galera que curtia andar de skate. Então fica cada vez mais próxima a relação entre essa galera e a Vans. E a próxima curiosidade que a gente separou para vocês é sobre o slogan da marca, o Off The Wall. Ele era uma gíria utilizada pelos skatistas na década de 60 e 70, quando eles acertavam as manobras que eles literalmente segundam as quatro rodinhas de skate para fora das piscinas vazias que eles andavam. E foi aí que a Vans percebeu que o Off The Wall tinha tudo a ver com a alma da marca, pois a expressão começou a ser utilizada para representar algo diferente fora da curva, fora do normal. E em 1976 a Vans adotou o Off The Wall como seu slogan oficial. Até os dias de hoje. Além do autêntico do era, outro grande sucesso da marca foi o Old School, que era conhecido na época como Vans 36. Ele foi o primeiro modelo da marca a ter cor na sua composição e o primeiro que rolou é a Side Strip, que é essa lista lateral, que faz a gente reconhecer de longe quem está com o Vans no pé. E outro modelo que foi lançado no mesmo ano do Old School, que também fez muito sucesso, foi o Slipon, que na época era chamado de Vans 98, que quebrou um padrão estético da época por ser um tênis sem cadarço e que encaixava muito bem no pé. E outra parada que rolou que fez tanto a Vans como o Slipon era mais notoriedade, foi que ele apareceu no pé do autor principal no filme Fast Times at Ritmon High, High, que veio para o Brasil com o incrível nome de Picardias e Estudantis. Nossa, as traduções são ridículas. O problema é que isso vem com uma ótima tradução aqui para o nosso país. E daí, tanto o Slipon quanto a Vans era uma projeção internacional muito grande com esse acontecimento. Outro modelo também que fez muito sucesso da Vans, que foi lançado em 1978, foi o Style 38, que hoje a gente conhece como Skate High. Foi onde eles também pensaram na galera do skate, que teve uma reformulação nessa parte traseira, onde foi aumentado, para proteger a canela dessa galera que andava de skate e das partes que a lixa mais matia. E não foi só pela questão da proteção que ele fez muito sucesso, também pela questão do padrão estético que ele quebrou, sendo um tênis diferente de todos aqueles que vinham vindo no mercado e descalçados naquela época. É muito foda, né? Ver como a Vans não são modelos na década de 60 e 70 e até hoje eles são sucessos de outra galera. É temporais. E nem só de clássicos vive uma marca. Foi por isso que a Vans introduziu uma série de tecnologias em seus produtos ao longo dos anos. E a gente separou duas dessas tecnologias para trazer para vocês. A primeira delas é o Kofi Kush, que consiste em uma entressola feita de uma espuma de EVA confortável, onde foi adicionada uma camada de borracha vulcanizada, para dar aquela aderência a mais na pisada. E além do conforto que o Kofi Kush traz, ele também tem um solado com durabilidade de tração muito maior. Outra parada que os tênis Kofi Kush também tem, é o Sock Fit, que é um tecido dentro do tênis que não deixa a língua ficar indo para o lado. Não sei vocês, mas eu odeio quando eu falo com tênis e isso acontece. E o Sock Fit faz isso unindo a palmilha com a língua do tênis, através desse tecidinho. Então é uma tecnologia irada aí da Vans. E parece que o tênis se molda ao formato do seu pé quando você coloca ele. Outra tecnologia que a Vans trouxe ao longo dos anos foi o sistema de solda Rapid Weld, onde você não vê mais essa postura tradicional aqui com agulha e linha, que aparece bem claramente nos primeiros modelos da Vans, e sim uma espécie de tecido fino que une as partes do tênis. Isso proporciona uma flexibilidade muito maior nas partes que você faz mais esforço. E como nem tudo nessa vida é só alegria, até a Vans já passou por uma fase bad. Em 84, eles quase foram falentes. Eles começaram a investir em produtos para outros esportes e não tiveram uma aceitação tão boa quanto com a galera do skate e BMX. Eles tiveram que entrar num programa de recuperação de crédito americano, com a única condição que o presidente Paul Vandoren voltasse à presidência da marca. E nessa época, eles acumularam uma dívida de mais de 12 milhões de dólares, que não é pouca coisa não. Caramba. E ele aceitou voltar à presidência da marca, mas por algumas condições. Ele prometeu para os funcionários que nos próximos 3 anos ninguém ia receber aumento, e fora que a Vans sofreu um corte de gastos em diversas áreas da empresa. A única área que não sofreu corte de gastos foi na matéria-prima, na qualidade dos produtos. E no período dos próximos 3 anos, a Vans conseguiu quitar todos os 12 milhões de dólares que eles tinham acumulado de dívidas, provando o quanto valeu a pena não ter aberto mão da qualidade dos produtos. E você, sabendo disso, ainda pensa que vale a pena pegar uma falsificação? E a gente está ligado, né Lucas? Como tem muita falsificação no mercado, na hora de comprar bate aquela dúvida se é original ou não. A parada mais importante que vocês têm que ver é o valor. As marcas têm o valor de retail, que é o valor sugerido pela marca para a venda. Se estiver muito abaixo desse valor de mercado, pode ter certeza que o seu produto não é original. A gente aqui na Bequot sabe o valor e a história que as marcas têm, por isso que a gente só trabalha com produtos originais, com nota fiscal e garantia de fábrica. Se você curtiu e as curiosidades que a gente trouxe sobre a Vans, e quiser ir dar uma olhada nos produtos que a gente tem disponível da marca na nossa loja, dá uma olhadinha na nossa loja virtual, onde a gente entrega para o Brasil inteiro com frente grátis para a sua e sudeste. Se você mora em Curitiba, você pode também adquirir seus produtos em qualquer uma das nossas lojas físicas, que vão estar com o WhatsApp aqui na descrição. E é isso aí galera, se você curtiu esse vídeo, já se inscreve aí no canal, deixa um like aí para dar aquela coisa para a gente continuar crescendo. E se você gostou também desse tipo de conteúdo, falando um pouco mais sobre as marcas, um pouco sobre história, curiosidades, deixa aí nos comentários qual outra marca que você quer ver aqui, que a gente vai ter o maior prazer de trazer para vocês aí. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Valeu galera, até o próximo vídeo. Tchau.